Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos de volta com mais um conteúdo do Tributos em Focos, o nosso projeto que fala sobre como descomplicar o mundo tributário, porque afinal de contas a gente aprende desde cedo que o mundo tributário é para alienígenas e não é bem assim. A gente está aqui já há várias semanas falando de assuntos que gostem ou não, saiba ou não, afeta o seu dia a dia, como o seu caixa pode ser impactado e o quarteto aqui você já conhece. Primeiro, aqui embaixo de mim, Caroline de Melo. Tudo bem, Caroline? Oi, tudo certo? Depois, aqui, não, aqui embaixo, Daniele Fraga. Tudo bem, Dani? E aqui, aqui do meu lado, André Teles. Tudo bem, André? Tudo joia, Carlos. Que bom. Nosso bate-papo de hoje é para falar sobre a inclusão do ISS da base de cálculo do PIS e do COFINS. Tema no STF 118. A gente já falou de PIS e COFINS aqui algumas vezes, mas esse era um assunto que quando a gente se planejou para gravar não tinha sido julgado e agora já foi julgado. Ou seja, a gente não ia trazer, não traz spoiler não, já vai trazer o assunto verdadeiro. E aí, Dani, começando com as meninas, do que se trata esse tema 118? Pois é. O tema 118, ele trata basicamente da base de cálculo do PIS e COFINS. A gente está discutindo a base de cálculo, como se calcula o PIS e COFINS. E nesse caso em específico, é se o ISSPN, que é o tributo de prestação de serviços, se ele entra dentro da base de cálculo do PIS e da COFINS. Por quê? A grande discussão é quando você paga o ISS e aí você vai pagar o seu PIS e COFINS, que é sobre o faturamento, esse valor que você pagou o ISS, ele só transita na sua, no seu caixa, no seu faturamento, ou ele é faturamento em si? Essa é a discussão. Pois é, mas dizer o que é faturamento dá umas cinco lives. A gente não vai conseguir explicar isso tudo aqui. Exatamente. Mas o que está sendo discutido, então, é qual é a base de cálculo e ali na frente a gente tem que fazer uma paradinha e explicar o que é faturamento. E aí eu vou entregar uma pergunta para a Carol. Carol, além de me explicar o que são o PIS e o COFINS, qual é a base de cálculo deles? Então, o PIS e a COFINS são contribuições sociais. O PIS é o programa de integração social e ele contribui para o desenvolvimento da empresa e ele visa também financiar o seguro-desemprego, caso algum empregado venha a ser desligado. Já a COFINS é uma contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que toda empresa vai contribuir. Essa Seguridade Social, ela é composta pela Previdência Social, pela Assistência Social e pela Saúde Pública. Então, ele é um tributo que ele é bem abrangente à sua administração. A tributação tem PIS e COFINS. Sim, o PIS e a COFINS, ele está em tudo. Tu olha para a direita, é PIS e COFINS. Tu olha para a esquerda, é PIS e COFINS. Então, não tem como tu fugir dele. E a base de cálculo, ela é um pouco mais complexa, porque tu tem que ver qual que é o regime de tributação que a empresa está. Se é lucro real, se é lucro presumido, se o regime é monofásico, se o regime é não cumulativo. Então, ele pode variar o PIS de 0,65% até 3%, ou então de 1,65% até 7,6%, a depender do regime que a empresa está enquadrada ou então que a operação vai ser realizada. Tem alguns casos como cosméticos, produtos da área de autopeças, que eles são na importação monofásico. A gente já teve até um conteúdo que falamos disso, monofásico, ele chega até quase 18% de recolhimento. É muito dinheiro, é muito. O imposto de importação é 14%, em alguns casos 10%, e o PIS e o COFINS chegam até quase 18%. E Dani, de novo para você, e o que é o ISS? Porque aqui a gente começou dizendo, quer dizer, qual é a base de cálculo do PIS e do COFINS, já explicou. E por que o ISS está nessa conversa aí? Por que essa discussão? Então, o ISS QN é o imposto sobre serviços de qualquer natureza, certo? Então, toda vez que você vai prestar um serviço, você recolhe o ISS QN, sempre. Então, todo prestador de serviço, ele recolhe o ISS QN e recolhe o PIS e o COFINS. Então, o ISS QN, ele tem a sua alíquota variável, de acordo com cada município, que fica aí entre, normalmente, entre 1% a 5%. E aí, o que acontece dessa discussão? Dani, mas o que tem a ver o PIS e o COFINS com o ISS QN? A grande ligação disso tudo é, quando você paga o ISS QN, aquele dinheiro está no seu caixa, certo? Então, estamos falando de faturamento, para eles, faturamento. E aí, o PIS e COFINS, a gente discute o quê? Faturamento, certo? Então, eles estão falando que aquele dinheiro que está separadinho para você pagar ISS QN, entra dentro da sua base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, assim, todo prestador de serviço, você médico, você dentista, prestou um serviço, certo? Você recolheu para o município o ISS. ISS, aquele dinheiro que você recolheu, entra, a discussão é se entra ou não na base de cálculo do PIS e da COFINS, que você também recolhe, entendeu? Que não é seu, que não é seu. Que não é seu, isso, isso aí. Essa é a discussão, entendeu? Pois é, e André, além dessa discussão, qual é o cerne dessa celeuma? Sabe, assim, o conceito de faturamento. É porque é o seguinte, Carlos, quando você fala, eu até falo muito com a equipe o tempo todo, a gente já conversou isso algumas vezes, né? Toda vez que a gente fala de tributo, a gente tem que olhar o fato da vida, ver um fato do gerador, que aí tem uma base de cálculo, que aí tem uma líquida que eu vou separar sobre aquilo. Se eu só olhar para observar, todas as discussões vão sempre passar por esses quatro pedacinhos. Se aquilo é ou não um gerador de imposto, e se é gerador de imposto, qual o pedaço disso que vai ser uma base para algum imposto, e quanto eu vou parar sobre isso, aquela alíquota. No caso do PIS e COFINS, ficou definido que ele incide sobre o faturamento, sobre a receita bruta do PIS e COFINS, sobre o faturamento. Faturamento, posso dizer que o faturamento é igual a receita bruta? Pelo Supremo, ele colocou que sim. Ele disse que é decorrente das receitas operacionais da empresa. O julgamento da 9.718, em 2005, se não me engano, ele julgou, entendendo que a discussão era justamente essa. E aí depois veio a discussão seguinte, base de cálculo. Ele colocou o que é faturamento ou não. O Supremo, ele entendeu que faturamento é tudo aquilo que tem o poder, ou como resultado, aumentar, acrescentar o patrimônio da empresa. O patrimônio do contribuinte. Então, tudo que requerce do seu patrimônio é um faturamento seu. Com esse entendimento, você começa a falar, opa, peraí, eu emiti uma nota fiscal de 100 mil reais. Me pagou 100 mil reais. Só que, só vai ser faturamento, não é a fatura, não é preencher a fatura e mandar. Faturamento, eu tenho que ver o quanto desse pedaço, desse valor que eu recebi, que aí vai incrementar ou não o meu patrimônio. Vai aumentar a minha acenda, como falam os contadores. E aí, no caso, se você pega uma nota fiscal de serviço, você emite uma nota fiscal de serviço. Tem lá o ISS destacado, X reais, que varia de 2% a 5% de alíquota. E aí, depende da base, pode ser 0,5%, 1% que for. E esse valor, o cliente paga para você 100 mil. Só que ali, por acaso, teve 5 mil reais de ISS. Você recebeu os 100 mil, só que você vai pagar uma guia de 5 mil para o município. Você está sendo um mero repassador de valores para o município. Então, se não acrescentou, não aumentou, não aumentou, melhorou o seu patrimônio, isso daí não deve ser base de carga para o preço da COFINCH, porque não é faturamento. E aí, essa aqui é a discussão toda. Esse ISS que vem embutido nesse preço, ele tem o poder de aumentar o meu patrimônio? Sim ou não? Se não tiver, ele não é faturamento. Então, por isso, ele não pode ser base de carga para o preço da COFINCH. É a sanha do Estado em querer colocar todos os tributos juntos, ao passo que, se você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, o preço que está destacado ali não tem tributos. São 4%, 6% é na hora. 100 dólares mais 6, 6 é... Está muito simples, não tem discussão. Aqui não, aqui a gente quer cobrar um preço cheio. Coloca para o vendedor a responsabilidade de recolher tudo e do lado de cá, quem está comprando não aceita pagar o tributo porque entende que já tem de estar no preço final. E aí fica o preço do produto, vai lá em cima. O ICMS é 25%. Você coloca por dentro e ele vira 32%. Não é 25%. Pois é. Carol, e qual era o posicionamento do STJ sobre isso? Então, antes de responder essa pergunta, vou fazer só um adendo, uma curiosidade. que o ISS, de qualquer natureza, ele tem uma lei complementar e ele tem uma lista anexa que diz o que é serviço e quais são os serviços detalhados. Inclusive, a gente já conversou aqui, a gente já teve um bate-papo sobre isso. E se tiver alguma dúvida, é bom sempre consultar ele para ver se vai ser ISS, se não vai, não sei o que. E assim. Só uma curiosidade, um adendo aqui antes de responder a minha pergunta. O STJ, por maioria dos votos, ele decidiu que o ISS incluía sim, na base de cálculo do PIS e da COFINS, porque ele era considerado faturamento. Porque ele fazia parte da receita bruta da empresa. O que a gente viu que não era assim. E foi por anos assim, tá? E foi por anos desse jeito. E, Carlos, para, assim, só para contextualizar, mesmo tendo vários posicionamentos, discussões sobre o assunto, o STJ se mantinha dizendo que era sim faturamento, que deveria sim incluir. Incluir. E isso foi seguido por vários tribunais. Sim. A gente, logo, nós... Exatamente. Exatamente. Então, vários... Um exemplo disso, que até sair esse julgamento, o TRF-4, que é aqui da região sul, aplicava o entendimento do STJ, que ele era faturamento. Então, isso, ó, por muito tempo... Pois é. E, André, me conta um pouco mais sobre a discussão, o histórico dessa discussão. O que aconteceu? Essa questão começou lá atrás, né? Com a 9718 ainda. Sim. E aí foi mudar, mudou o conceito, né? De faturamento e receita bruta. Foi quando tinha o PIS e o Cofins antigamente, quando ele foi criado. O PIS é de 71, se não me engano, e o Cofins é de 90 alguma coisa. Quando eles foram criados, a base de cálculo deles é a receita bruta. Até tem um trabalho que eu estou postando de vez em quando, fazendo um TBT do tributo. Estou chegando na criação do PIS e o Cofins. Já comecei lá atrás do Império. Império não, comecei na Colônia. Agora eu fico na Colônia. E cada semana eu boto um pedaço. Estou no Estado Novo agora, colocando. Aí, depois, o pessoal quiser, curiosamente, vai olhar lá e vai ver que nós vamos chegar no PIS, quando surge o PIS, quando surge a Cofins. E a ideia dele é a receita bruta. Então, ele depois veio, quando veio a lei em 1918, foi a discussão, receita bruta e faturamento. E o Supremo decidiu isso em 2005. E falando o quê? O que é a base de cálculo para o PIS e Cofins é receita bruta. Receita bruta, entenda, se tem receita bruta, faturamento. Aquele valor que incrementa, que agrega o patrimônio da empresa. Esse é o ponto. Só que... Para quem está nos vendo e ouvindo de forma prática, é o total da nota, não é isso? Mais ou menos isso. Porque, não, eu fico imaginando a fiscalização, ela não tem outro elemento a puxar, entendendo o faturamento bruto, senão veria qual é o total da nota. Ou seja, sobre isso aqui que você recolheu. É ou não é? E melhor, a apuração fiscal lá, o departamento fiscal da empresa, pega o total da nota. Então, é aquilo ali que se aplica o PIS e o Cofins, não é? Em tese, sim. É, não diria em tese, quer dizer, a gente está fazendo a discussão, mas as pessoas que estão vendo e ouvindo ali, é aquilo ali que vai emitir a guia, não é? De novo, em tese, sim. PIS e o Cofins tem o problema do não acumulativo de ser por dentro. Ah, ok. É igual ao ICMS. E outro ponto, tem também uma questão, que nem que acontece no imposto de renda, que fala daquilo que você pode excluir da base. Já vem previsões de exclusões da base de cálculo na legislação do PIS e do Cofins. Só que essas legislações também, esses itens que podem ser excluídos, também são bem genéricos. E aí vem a discussão. Mas aí o papo para outra live, outro papo. Na questão da discussão, a discussão é essa. Primeiro conceito, ah, faturamento e receita bruta. O Supremo fala, ah, receita bruta, faturamento ok, isso sendo aquilo que aumenta o patrimônio. Com isso, começamos a discutir, opa, se é o que aumenta o meu patrimônio, o que não aumenta o meu patrimônio não é faturamento. Então, não é base de cálculo do PIS e da Cofins. E aí começamos a ver os tributos, um por um, discutindo. Em 2013, apesar do STJ, desse dia sempre falando que compunha a base, porque é um entendimento normal. Porque se você tem uma decisão do Supremo de 2005, falando que base de cálculo do PIS e da Cofins é faturamento, e se você for ao pé da letra, faturamento é emissão de fatura. O dicionário tem isso. É o que você falou, André, eu emito a fatura de 100, a base de cálculo é 100. Eu estou faturando, faturamento. E aí vamos entender o que é faturamento pelo aspecto contábil, fiscal, financeiro, que não é bem assim. Por exemplo, quem faz aplicações financeiras? O cara tem lá no fundo de investimento dele 100 mil, a bolsa subiu, a bolsa caiu, virou 120. Ele ganhou 20 mil? Não é bem assim. Imposto de renda, tem taxa de administração. Quanto daquilo botou no bolso? Quando você vende uma casa por 100 mil, você botou 100 mil no bolso? Não necessariamente. Tem um corretor, tem taxas, e tudo isso, inclusive, você abate o imposto de renda. Escrituração, várias outras coisas. Você ganha uma ação trabalhista. Ah, ganhei 100 mil. E os 30% do advogado trabalhista que ficou? O imposto. O imposto de renda, que você paga sobre os 100. Aí depois você abate. Então, assim, é a mesma coisa. Essa que é a discussão. O que é? Então, quando veio trazendo, o STJ foi... O STJ, às vezes, ele é mais literal. Até por respeito e medo, porque o Supremo ele viaja mais. E o pessoal, quer dizer, ele tem aquela questão que é a análise mais ampla, semântica, morfologia, origem. O decano vai muito lá na origem da palavra. O que essa palavra quis dizer? Ele vai em nome e volta. Essa fase estamos acabando porque estamos com os últimos ministros com notável saber jurídico. É. Temos três ainda. O resto, meu amigo, é aquele negócio, né? Então, vamos lá. Os que sabem, a origem, a semântica, porque a função deles é essa, interpretar a Constituição. O STJ não é interpretar. Ele é julgado com as leis federais. Então, assim, o que ele pegou? O Supremo disse que é faturamento, faturamento é emissão de fatura. Então, o valor cheio, ponto, acabou. E aí, qual a relação desse tema, dessa discussão com o tema 69 do STF? O tema 69 fala de quê? Vamos lá, tem toda a relação no mundo. O tema 69 do STF discute a inclusão na base de cálculo, o ICMS, ICMS, o Imposto de Circulação de Mercadorias, na base de cálculo do PIS e da COFIS. Então, a discussão do tema 69 foi basicamente, é praticamente a mesma discussão do 118, que é o que a gente está discutindo aqui agora. O 69, no STF, foi julgado que não deve se incluir o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFIS. Isso foi julgado lá atrás. E esse tema 69 já vem sendo aplicado, deve ser aplicado. Não é que deveria, não, nem que pode ser aplicado, é deve. Foi em repercussão geral, tá? A decisão já está valendo. A única discussão que tem em embargos hoje, que eles entraram com embargos, a única discussão que tem é sobre os efeitos do tipo do imposto, por exemplo, se vai ser o ICMS total recolhido ou destacado na nota. Então, a discussão é basicamente nesse pontinho, não está se discutindo. A União tenta discutir o todo, né? Mas é só uma tentativa para poder deixar o contribuinte um pouco instável, um pouco, ai, não vou aproveitar agora, vou esperar para ver se vai ter a famosa modulação. Não vai se alterar uma decisão que já foi decidida. O que está se discutindo no tema 69 hoje é se o ICMS é aquele destacado na nota. Exatamente isso que vai ser ou se não, se não é esse ICMS, se não é o destacado na nota. Então, assim, quando o STF julgou o tema 69 dizendo que não pode se incluir o ICMS na base de cálculo do Fis da Poupins, nesse momento, a gente está discutindo base de cálculo, certo? Vendeu o tal que o ISS também é um imposto transitório dentro do faturamento do contribuinte, ele é transitório, então ele também não deve incidir. E aí, uma curiosidade é que quando o STF julgou o ICMS na base de cálculo do Fis da Poupins, quem foi o relator foi o ministro Celso de Mello, certo? E aí, quando veio o julgamento do tema 118 do ISS do Fis da Poupins, também temos o ministro Celso de Mello como relator. Então, é basicamente isso, tem tudo a ver. Estamos discutindo base de cálculo, base de cálculo do Fis da Poupins. Um tema sobre se o ICMS entra dentro dessa base de cálculo e o outro é se o ISS entra dentro dessa base de cálculo do Fis da Poupins. Pois é, a Carol vai responder essa e vai nos dar a... digamos, vai iluminar, né André? E deu-se a luz e a Carol vai... vai... Vou bater o martelo aqui. E a Carol vai dar a luz... vai iluminar as nossas dúvidas. Quando a gente marcou esse tema para gravar, ainda não tinha julgado. Já foi julgado. Para a felicidade. O que você traz para a gente, Carol? Então, uma notícia muito boa aqui, tanto para a gente quanto para os contribuintes. Ah, tá. Eu ia perguntar para quem, né? Que... Meu, é recente. Tá saindo do forninho aqui a decisão. Que o ISS na base de cálculo foi julgado inconstitucional. Então, assim, ele não vai incidir. Pode começar a tirar o ISS da base de cálculo porque eles seguiram a mesma linha do tema 69 que a Dani falou agora. Ele não vai incluir o faturamento. Ele só vai transitar nas contas da empresa. Eu tenho que avisar meu contador, então, que o ISS que eu pago o PIS e o COFINS que eu pago aqui, ele tem que arrancar o ISS. Isso aí. E foi um tema em repercussão geral. Então, como a Dani disse, não tem como desdecidir uma decisão. O ponto agora, Carlos, é se eles vão querer inventar moda que nem fizeram na 69. Sim. Tem que pagar uma declaração, porque provavelmente tem que entrar, né? Eles vão ter que fazer isso. Só que, no caso do ISS, a argumentação fica mais difícil. Porque o ICMS é se eles inventaram uma história. Ah, se é o ICMS destacado na nota ou é o ICMS efetivamente pago ou efetivamente devido. O ISS não tem isso. O ISS é por fora, é imposto que incide no valor, não tem a discussão de qual ISS. O ISS está por fora. Mas eles podem querer dar uma modulação por enviar embargo de declaração, que também não é o mecanismo adequado, eu acho. Mas eles adoram, né? Adoram embargo. Adoram embargo de declaração para tentar mudar a decisão, né, André? Aí, com isso, o que acontece? Eles atrapalham quem está com a ação para poder pegar o para trás. Um pouco atrapalha um pouco, demora. Mais um para frente, a partir do dia 25 de agosto, já foi, velho. Carlos, um ponto que é legal também, para entender que antes, quando a gente marcou de gravar esse vídeo, não tinha essa decisão. Então, todos os tribunais, todos não, alguns tribunais, como o TRF4 e alguns outros, acho que o UM também estava mantendo, eles não estavam dando nenhum momento o ISS. Eles achavam um absurdo do absurdo tirar o ISS da base de cálculo do Pisa Cofins. Contudo, seguindo sempre o STJ, que era aquela decisão antiga. Não seguindo a decisão do STF, que tinha tudo a ver com o tema 69. E aí, isso no TRF4, não estão falando todas as justiças federais de Paraná, a justiça federal de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, eles estavam mantendo essa linha. E também no TRF4. Já aqui no TRF2, pelo contrário, você conseguia em primeira instância, e você conseguia em segunda instância, e o recurso da União nem subia. Porque ele já falava, você não tem direito a recorrer disso aí, porque já está julgado. O assunto lá do tema 69 é base de cálculo. O assunto não é ISS. E a discussão de base de cálculo já foi resolvida no tema 69. Base de cálculo do Pisa Cofins. Já foi dito que não faz parte. Então, aqui no TRF2, já tem coisa de trânsito e julgado de um monte de ação, já tem um monte de cliente já aproveitando. Então, assim, você vê a diferença dos nossos tribunais, dos nossos entendimentos. Mas agora, com essa decisão, eles são obrigados a tomar a decisão conforme o STF. Andréa? Deixa eu só fazer um comentário rapidinho, Carlos. Isso que a Dani falou é interessante, porque como a gente trabalha com vários tribunais, a gente consegue ter essa média de, tipo, ah, tal tribunal aplica, tal tribunal não aplica. Meu, por que ele não aplica? Então, assim, a gente sempre tem esse tato de saber, ah, Estado, TRF. Então, para a gente, isso é muito bom. A gente pode dizer até, tipo, pô, por que você não está aplicando? Andréa, fundamentação. Claro. Quem está vendo e ouvindo e tem interesse em fazer isso no seu caixa, em aliviar o seu caixa, como é que a Red pode ajudar essas empresas? Nesse caso, até isso que eu ia colocar, temos dois pontos, né? Um, o para trás, tem uma possibilidade de aguardar um pouquinho como é que vai ser. Eu acho que tem possibilidade hoje até de fazer administrativamente todo erro, tanto o para trás quanto o para frente. Se quiser muita segurança, faz um mandato de segurança do para trás, mas eu acho que dali para frente, que deve ter eliminado no mesmo dia, deve sair, mas se não sair, sair em dois dias para poder excluir a partir dali para frente. Então, o procedimento é esse. Tem empresas ainda que, por equilíbrio que pareça, não estão discutindo isso, que ficam esperando, porque são as empresas que são assessoradas com o contador só, exclusivamente, em vez de procurar uma consultoria que dê o suporte. E aí, vai perder essas possibilidades, perdendo tempo, na verdade, vai perder alguns anos, né? E aí, corre o risco de, de vez em quando, ver uma decisão boa dessa com a modulação e ela perde alguns anos. Então, a orientação nossa é essa. Quem já tem, comemora, tem que observar como está a sua decisão, porque, por equilíbrio que pareça, Carlos, tem gente que está com primeira e segunda decisão negativa desse processo, e trânsito em julgado também, André. Trânsito em julgado negativo, é que é absurdo. E aí, o cara tem que fazer uma ação nova, poder pulsar, mas perdeu para trás. Então, temos, tem que observar como está a sua ação. Se não tem ação, eu acho que, hoje em dia, você não precisa entrar com a ação. Você tem que apurar e fazer o aproveitamento. mas, se quiser, aquela super segurança, confirmação, entra com o seu mandato de segurança, de imediato, logo, para poder garantir os cinco anos para trás, e já começa a fazer o aproveitamento. Sendo o quê? Se você entrar com a ação, você tem o prévio de ter que ir da DPD, esperar o trânsito julgado, para poder buscar para trás. Se você não entrar com a ação, pelo cenário que está, você já faz de imediato. Então, tomar essa decisão. Mas, não... Pois é, esse é o trabalho que a equipe da Red faz para as empresas, né? Sempre assim. A gente sempre faz isso, a gente sempre procura todas as possibilidades, inclusive, uma das possibilidades é essa, tem empresa que tem cliente, que tem estrutura no Brasil todo, né? E a gente pode dar uma pensada qual o melhor local para você entrar com a ação para aquela empresa. Legal. Você que está nos vendo e ouvindo, é aqui embaixo, em algum canto dessa tela, ela vai aparecer um link de contato. Se ficou alguma dúvida, se quiser tirar uma dúvida com a gente, clica nesse link, vai aparecer um formulário da Red, coloca a sua dúvida que a gente está aí à disposição para fazer. Você viu que tem muito dinheiro na mesa. O dinheiro está na mesa. A gente já discutiu coisas aqui que a gente achava que o dinheiro estava na mesa e não estava. Foi puxado a gente. Esse caso é o contrário. O dinheiro está na mesa. Como o André, a Carol e a Dani falou, não é pode, é deve. E se você ainda não está nesse hall de empresas que estão fazendo, você está perdendo dinheiro. Se precisar de apoio, se precisar contatar, aqui embaixo tem um link. Clica, coloque seus dados, que alguém da Red de Consultoria vai entrar em contato com você. Carol, Dani, André, muito obrigado por esse bate-papo aí. Quase 30 minutos de bate-papo para falar de um assunto que afeta o caixa, o bolso e a vida das empresas. Que bom que nós estivemos aqui por esse período e toda semana tem conteúdo novo. Valeu, tá? Tá bom. Um abraço. Até mais. Um beijo. E você que ficou aqui até agora, se ainda não está inscrito no canal, em algum canto dessa tela, tem um ícone para você se inscrever. Se está ouvindo pelo podcast, assina esse podcast porque toda semana tem conteúdo específico, sem blá, 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 sem mimimi, como esse. No mais, um forte abraço e até um próximo conteúdo. Até mais.